Olá, crianças e família! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos hoje para mais um encontro. Eu sou a professora Patrícia, da Educação Infantil, que eu quero saber se vocês já estão curiosos para saber o que teremos hoje, porque, como sempre, eu estou muito curiosa. E aí, olhando para a nossa mesa aqui hoje, você já adivinhou? Eu tenho certeza que vocês irão amar nosso encontro hoje, porque hoje iremos explorar os elementos como a água, a terra, a areia e a argila. Mas antes de começarmos a experimentar tudo isso aqui, vai lá, acessa o QR Code da lista de presença, apontando a câmera do seu celular. Entra lá e registra a sua presença, confirmando que você esteve aqui conosco nesta interação. Vai ser muito bom saber que você esteve aqui, juntinho com a gente. Aguarda a sua presença, hein? Agora que você já confirmou a sua presença, vamos começar. Como eu disse, hoje iremos brincar, explorar, experimentar e nos expressar com alguns materiais que eu tenho aqui para vocês verem. E hoje a gente já vai começar assim, botando a mão na massa. Nós vamos fazer vários experimentos. Então, vamos começar com a água. A água é assim, transparente, molhada. Com ela fazemos muitas coisas e sem ela não vivemos. Ela nos proporciona experiências incríveis. A água é diferente da terra, da areia e da argila. Ela é líquida. Eu tenho uma dica bem legal para você fazer aí na sua casa, utilizando a água. Então, separa aí papel, toalha, canetinha e, é claro, água. Vamos fazer, então, essa mágica. Como eu disse, iremos utilizar a água para o nosso experimento. Então, vamos colocá-la numa bandeja, um ponto de água. E com o papel toalha, nós vamos fazer um desenho. Eu vou cortar esse papel em dois. Assim, a gente pode aproveitar para fazer mais experimentos. Ó. Você vai precisar de dobrar o papel no meio. E com as caixinhas, nós vamos fazer o belo de um desenho. Mas, olha só, esse desenho é bem assim. São duas partes diferentes que se complementam. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma árvore. Eu vou desenhar uma árvore. Ó. Mas a canetinha tem que ser bem fraquinha. Ó. Não pode apertar muito no papel, não. Eu posso colocar um sol. Vou utilizar o amarelo. E na parte de trás, eu posso fazer, ó. Vou desenhar em outra parte que não é que foi desenhada. Por exemplo, uma nuvem deste lado. E aqui, eu posso fazer a parte verde da árvore. Olha. Aqui, a gente não está vendo a parte que a gente desenhou, certo? Mas agora, vocês virão a mágica acontecendo. É só colocar esse desenho na água e vamos ver o que acontece. Tcharam! Nosso desenho se completou. Gostaram? É muito legal. Olha. A gente pode tirar e fazer outro. Vou fazer um outro agora bem legal também, hein? Quero ver se vocês vão adivinhar. Que desenho é isso? Vamos ver de novo a mágica com você? Vamos ver? O que será que teremos aqui? Tcharam! Foguete! Olha que legal. Agora é só vocês fazerem essa mágica aí na casa de vocês. Muito legal, não é? Agora vamos para o nosso segundo experimento. Nós já experimentamos a água, não é? Então, agora, vamos experimentar a argila. A argila, ela é assim, ó. Ela parece massinha. Sabe aquela massinha que a gente usa na escola? Então, para usar a argila, primeiro temos que amassar bem antes de começar a moldar qualquer coisa. Tem argila que você já compra pronta. E tem outros que você mesmo pode fazer. Você pode utilizar a argila para brincar utilizando outras coisas da natureza. Como, por exemplo, galhos. Eu trouxe aqui, ó. Esses aqui que eu encontrei ali no meu quintal. Então, a gente pode pegar a argila e sentir como ela é diferente da água. Olha, a água era líquida, a argila não. A gente consegue ir moldando ela na nossa mão. E você pode brincar com a argila do jeito que você quiser. Assim como você brinca com a massinha. Eu vou fazer aqui. Vou ver se vocês vão adivinhar o que vai ser. Um bonequinho. Viu que legal? Ó, a argila é assim, ó. Deixa a nossa mão sujinha. Mas é só a gente lavar a mão e começar tudo de novo. Então, vamos então para o nosso terceiro experimento. Então, agora vamos para o nosso experimento com a terra. Assim, existem vários tipos de terra. Essa aqui é a mais vermelha e tem essa outra aqui, ó, que é a mais pretinha. Então, cada terra é diferente. Você pode aproveitar que elas são muito diferentes umas das outras e pode experimentar em cada uma delas. A terra é diferente da areia, da argila e da água. Se você pegar essa terra aqui e peneirar ela, sabe o que dá para você fazer? Dá para você fazer a argila. É só você ir acrescentando um pouquinho de água, de pouquinho em pouquinho. Então, você pode pegar a terra, sentir a textura dela, veja como ela é diferente da água e pode brincar usando a sua criatividade. Como eu disse, dá para você fazer a argila em casa. Dá para você também criar brincadeiras bem legais com a terra, como construir uma pista com obstáculos. Você pode fazer uma pista e utilizar tampinhas de garrafa, como se fossem carrinhos. E assim com o seu amiguinho, você está vendo quem chega primeiro no final da pista. Dá para fazer diversas brincadeiras bem legais. Com a terra, também dá para você fazer tinta. É só você achar uma terra, peneirar ela e colocar um pouquinho de cola. Como eu disse, dá para fazer muitas coisas com a terra. Então, vai descobrindo o que você consegue fazer com a terra. Agora que já vimos da água, da argila e da terra, vamos ver sobre a areia? Vamos então pegar a areia. Esta aqui é a areia. E como dá para perceber, ela é bem diferente da terra e da água. O que será que acontece de a gente colocar água e areia junto? Vamos ver? Vou pegar aqui um pouquinho de terra. Vou pegar aqui um pouquinho de areia. Vou colocar um pouquinho de água. Ixi, que bagunça. Olha só. Ela não cria forma igual a argila, não é? Olha só. Não dá nem para pegar. Ela se misturou com a água. A areia é bem diferente da terra. A areia é arenosa. Se a esfregarmos na mão, sentiremos ela nos arranhando, enquanto a terra é mais macia. Quando for à praia ou em algum parquinho que tem areia, prestem atenção como que a areia é. Sinta a areia nos pés, coloque ela na mão e vejam se dá para moldar igual macia. Perceba a diferença dela seca e dela molhada. Qual a sensação de tocar ela seca e qual a sensação de tocar ela molhada? Faça a mesma coisa com a terra e depois me coloque. Pessoal, mexendo aqui com a areia, eu lembrei daquele brinquedo que eles dão o nome de areia mágica, areia cinética. Tem vários nomes para o mesmo brinquedo. É uma areia bem diferente. Vocês já viram? Não? É muito legal aplicar com ela. E vocês não sabem qual é a melhor. Eu aprendi a fazer essa areia. Então, sabe o que eu estou pensando aqui? Vou ensinar para vocês a fazer essa areia divertida para você aplicar aí na sua casa. Então, vamos para o nosso momento. Mão na massa! Então, nesta parte do nosso Mão na massa de hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem essa areia aqui. Lembra que eu mostrei para vocês que não dava para moldar com areia? Olha que diferente que ficou essa areia. Ela agora ficou moldável. Olha que legal! Já viram esse brinquedo uma vez? Então, é ele que nós vamos sozinhos. E para fazer ele, nós iremos precisar de areia, iremos precisar de sabão líquido e cola transparente. Se você tiver algum corante e quiser fazer ela colorida, é só você utilizar o corante. Então, é bem assim. Numa tigela, nós vamos colocar um pouco de sabão líquido. Vou fazer só um pouquinho, hein? E vamos colocar um pouco de cola transparente. E aí, você vai mexer os dois. Vai misturar os dois juntos. Vai virar uma pelequinha, mas é uma pelequinha muito legal. Aproveita e já sente essa textura aqui da cola misturada junto com o sabão. Ó. Depois que você misturar os dois, você começa a acrescentar a areia aos poucos. E aí, a gente vai misturar tudo isso aqui na mistura que a gente fez com o sabão. E cola. Olha. Quando a sua tigela estiver assim, ó. Sem nenhum grãozinho de areia, é porque a sua areia diferente já está pronta. Olha só. Já não tem mais nenhum grãozinho aqui, ó. Tá todo mundo junto aqui. Olha que diferente que ficou a areia. Ó. Você pode ir acrescentando mais terra. Se você quiser fazer maior, você pode fazer colocando mais cola e mais sabão. Aqui a gente fez só um pouquinho pra vocês verem. É muito legal essa areia. Mexer nela também é uma sensação bem diferente. Gostaram da nossa produção de hoje? Dá pra fazer muitas coisas legais com a areia, não é? Então, o nosso mão na massa de hoje foi concluindo com sucesso. Colocamos a mão na massa na água, na argila, na terra e na areia. E foi muito bom sentir cada um desses elementos. Agora, eu quero ver vocês colocando a mão na massa, produzindo algo com esses elementos. Vocês podem criar muitas coisas interessantes brincando com cada um deles. Crie a sua brincadeira ou experimenta. Então, faça aí na sua casa alguma das dicas que foram dadas hoje e acessa o QR Code do envio das atividades. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela. Acesse o formulário e envie a sua foto ou vídeo da sua produção de hoje. Ou também, você pode marcar o hashtag, arroba devem casa na TV. E também nas redes sociais, o arroba devem casa na TV. Espero que vocês consigam fazer aí na sua casa. Vai ser muito bom. E melhor ainda, vai ser ver a sua foto ou vídeo por aqui. Aguardo o envio de vocês, hein? Pessoal, nosso encontro hoje está chegando ao fim. Se você ainda não acessou, acessa a lista de presença apontando a câmera do seu celular para o QR Code da lista de presença. E confirma que você esteve aqui nessa nossa interação de hoje. Hoje tivemos um momento de muitos experimentos. Foi muito bom experimentarmos e sentirmos a textura da água, da areia, da terra e da artilha. Eu espero que vocês tenham curtido esse momento e passamos juntos. E se vocês também curtiram, conta para os amigos e convida eles para assistirem a nossa programação. Vai ser muito legal estarmos todos reunidos. Afinal, mesmo instantes, estamos juntos. Tchau, pessoal. Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.